Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Receita Federal paga hoje mais um lote de restituição do imposto de renda. A repórter Cláudia Boiunga tem as informações. Quase 4,5 milhões de contribuintes recebem hoje o quarto e penúltimo lote da restituição do imposto de renda. O valor total a ser pago é de 5,7 bilhões de reais. Recebem hoje a restituição pessoas que entregaram a declaração até o dia 19 de junho e alguns grupos prioritários, como idosos, por exemplo. Para saber se você já recebeu a restituição do imposto de renda, é só entrar no site da Receita, receita.economia.gov.br ou acessar o aplicativo da Receita Federal Pessoa Física. Se você deveria e não recebeu a restituição do imposto de renda, pode ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou entrar em contato pelo telefone. Para quem mora em Capitais, o número é 44001. Demais localidades, o número é 08007290001. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. E já que o assunto é economia, uma pergunta. Você ainda usa cheques? Pois é, apesar de ser cada vez menor o número de pessoas que adotam essa forma de pagamento, milhões de cheques ainda são compensados e muitas pessoas são vítimas de fraude. Por isso, o Banco do Brasil criou um serviço por aplicativo que facilita a contestação dos cheques. Com a evolução tecnológica, fazer pagamentos ou qualquer transação bancária ficou mais fácil e rápido. É possível fazer tudo por aplicativos de celular. Por isso, quando se fala em cheques, parece coisa do passado, não é mesmo? Mas, ao contrário do que se pensa, ele ainda é muito usado. De janeiro a julho deste ano, foram compensados quase 150 milhões de cheques. Essa empresária do ramo educacional prefere o cheque em suas transações com os clientes. O cliente, ele me diz a melhor data, eu tenho a segurança de receber naquela data, né? E sendo mais fácil a renegociação, caso necessário, sem intermediários. Mesmo com a redução de 12% ao ano na utilização de cheques, as tentativas de fraudes com essa forma de pagamento continuam. E para proteger clientes que ainda usam cheques, o Banco do Brasil disponibiliza um aplicativo para o cliente fazer a contestação quando não reconhecer a emissão de um cheque. Tem um lançamento de cheque que ele não lembra, ele não reconhece em princípio. Ele clica no procedimento de contestar, imediatamente o banco já disponibiliza a imagem do documento para que ele possa verificar o destinatário do cheque, a assinatura dele. E se mesmo assim ele não reconhece esse lançamento, ele segue a orientação do app e faz o procedimento de contestação. O governo vai investir 260 milhões de reais em ações para fortalecer o atendimento no SUS a gestantes e puérperas, que são as mães com bebês até 45 dias. Esse grupo tem apresentado um maior risco de agravamento em caso de covid-19. O governo espera atender cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas. Até o momento, 272 dessas mulheres morreram no Brasil vítimas da covid-19. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é o incentivo ao atendimento precoce. Não pode esperar o quadro agravar, principalmente na gravidez, o que a gente nota é uma piora muito rápida do quadro clínico da paciente, que pode evoluir para óbito se não houver uma intervenção muito rápida. Os recursos vão apoiar, por exemplo, a ampliação da testagem para a detecção da covid-19 e a distribuição de medicamentos especiais para prevenção à trombose. A gente espera que essa portaria e essa política, na verdade, seja um reinício de uma atenção muito profunda na saúde materna. O Brasil, a partir de mais ou menos 2017, ele teve até um aumento da mortalidade materna. Então, o governo do presidente Bolsonaro, do ministro Pazuello, do secretário Elcio, da nossa secretaria, eles têm como a resolução, pelo menos a mitigação desse problema, dessa chaga que é a mortalidade materna no Brasil. A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Nos vemos na próxima edição. Até lá.